E essa madeira, aquela madeira que você pegou lá no... É no norte do Espírito Santo. Você tem muita violência? É muito não. Não? Sem violões só. Acabou, acabou, morreu. Tem uma madeira na minha região também, que é Jacaranda. Qual é o Jacaranda? Qual é o nisso que você conhece? Ele é meio amarelado. Ele é bom também. Ele serve. Não é nem pela beleza. Ele não tem a mesma qualidade do baiano. Ele não canta igual... O baiano e o indiano, mas o baiano é o outro. E esse tampo? Esse é pinho, né? Pinho. Esse é pinho? Pinho. Você faz pinho e... Pinho e cedro. Cedro. Qual é a diferença de somidade? O pinho tem um timbre mais brilhante aqui. O cedro é mais... Uma coisa assim, um pouco mais... Um pouco mais de grave. O volume, o cedro tem até um tiquinho mais. Mas é esse timbre aqui. O pinho é mais. Mais brilhantão. Entendeu? E aquele tampo... É... O que é que ele viu mais do... O raminho... Aquele tampo de... É... Éba? Éba no escala? O éba no... O tampo? O tampo? Não, o tampo é abeto, né? É abeto. Esse é abeto. Esse é o abeto. É que o abeto é o pinho. É o pinho sueco. É... Pinho, íngu. É o abeto. Pinho sueco, abeto, esprouce. Ah, esprouce. Esprouce. É isso aqui. É isso aqui. É que tem vários tipos de esprouce, né? Tem o alemão. Às vezes as veias de um pouquinho mais abertas. Tem o íngu, que é lá do... É... O norte dos Estados Unidos, Canadá. As veias um pouquinho mais fechadas. Mas é o abeto. Esse aí... Esse é o esprouce, abeto. Esse é o alemão. Esse é o alemão. Esse é o... O violão já criou um pouco o som. Só um pouquinho que a gente topou. Tá enxergando toda a sala, cara. Oke, tá enxergando toda a sala. Así que eu ouviu lá...